Vem com o bumbum, tam-tam, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam, vem, desce o bumbum, tam-tam, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam, vem, desce o bumbum Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum Ahem, trem meu bumbum, tam-tam, vem, tam-tam, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam, vem, tam-tam, tam-tam, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam, 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 tam-tam